Vai, 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 vai Tá na treta, vai lá pra treta Uma balança bunda e outras balanças tuta Oh, Xanaína! Tem que bagar na linguiça Oh, Xanaína! Tem que bagar na linguiça Vem, vem, vem caixaninha Vem, vem, caixaninha Vem, vem, caixaninha Vem, vem, caixaninha Vem, caixaninha Ei, psiu Tô te observando Ei, psiu Tô te observando O Gravitão que ela fica cobre Tu, tu, balançando Tu, balançando Tu, tu, balançando Tu, balançando Ei, ei, ei Mas tá no baile de shortinho curto brisada de beck e catuaba Vai vira lanche de vagabão Mariana, quer me dar Daniela, quer me dar Juliana, eu já comi, mas tô cansado de pegar Tatiana, quer me dar A Bianca, quer me dar A Amanda, eu já comi, mas tô cansado de pegar Que abundância, meu irmão Ei, ei Oh, tu tá tão, tão Linda que esse rabetão Tô chonadão, dão, dão Ei, ei Cai rabetão, tão Tão, tão, tão no chão Cai rabetão, tão, tão Tão, tão, tão no chão Cai rabetão, tão, tão Tão, tão, tão no chão Cai rabetão, tão, tão, tão Ela não tá sequestrada Ela só tá sentando na rola nesse exato momento Fica sossegada Ei Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Rabale, rabale, vai Rabale, vem Rabale, rabale, vai Vagabunda Cusuda Puxa o cabelo dela Chama ela de piranhona Puxa o cabelo dela Chama ela de piranhona Vai Toma cachorra Toma Toma Se posiciona e toma cachorra Toma 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 Se posiciona e toma cachorra Toma 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 Toma